Opa, beleza? Aqui é o Gabriel Blink, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma gameplay e um teste do New World, utilizando a GTX 1060. Será que essa plaquinha de vídeo, que é a mais usada da Steam, consegue rodar esse game que tá batendo todos os recordes na própria Steam? Bom, é isso que a gente vai conferir hoje mesmo. Já tô com o game aqui aberto, já criei um personagem, fiz as primeiras quests, vou mostrar aqui pra vocês quais as configurações gráficas que eu tô utilizando e também qual que tá sendo o nível de desempenho que essa plaquinha tá conseguindo entregar, tá? Então vamos lá, vamos clicar aqui em jogar. Antes, já vou mostrar pra vocês aqui a configuração gráfica, vindo aqui em visual, ó, estou em Full HD, 1080p. O campo de visão, que eu normalmente gosto de utilizar mais alto, tá no padrão, que é 50, e todas as configurações gráficas estão no médio. Eu desabilitei o Vsync, tá? E é isso, o restante tá padrão, vou desativar aqui o limitar, o exibir FPS, vou desabilitar porque eu já tô com o Afterburner aqui mostrando as estatísticas, então não tem necessidade daquela informação. Então, vamos jogar aqui, vamos entrar no game, criei aqui o personagem no servidor Buloka, não sei se assim se pronuncia, mas é isso aí, bora jogar um pouquinho. E é isso aí, galera, terminou de carregar aqui o game, eu já tô aqui dentro da cidade principal, primeira cidade, quando a gente começa o game, tô nível 10 ainda, tá? E vocês podem ver, ó, tô ali na média de 50 FPS, tô na atualidade média, e basicamente tô tirando tudo que esse meu computador consegue tirar, que no caso é uma 1060 de 3GB, e também com um i5-7400, um i5 de sétima geração. Então, tô usando 16GB de memória RAM, e tá instalado no SSD, se bem que isso aí não tem tanto impacto assim na performance. Mas aí, você pode ver que os dois ali tão em 100%, ou seja, tô com o desempenho máximo que esse computador consegue utilizar. Claro, eu tô gravando com o Shadowplay, eu não tenho uma placa de captura, então tá sendo deduzido ali em torno de 10% da performance, tá? Mas assim, pra esse tipo de jogo, que é um jogo bem cadenciado, essa taxa de 50 FPS dá pra fazer tranquilo. Tô saindo aqui da cidade, já tem alguns players aqui, vocês podem ver a vegetação aqui do jogo que fica bem intensa. Vou pegar aqui uma árvorezinha. Ah, eu preciso do... aqui, essa aqui eu consigo pegar. Se você quiser fazer life skill, você que sempre gosta de fazer coleta de recursos, culinária, craftar itens, cara, uma taxa de desempenho dessa, de 50, 40 frames, é super tranquilo, tá? Mas ali, ó, você pode perceber nas estatísticas que tem uma informação bem interessante, que é, no caso, o uso de memória RAM. Eu tô utilizando, basicamente, 12,5 GB de memória RAM. Tá usando pra mais e pra menos? Mas são, basicamente, 12,5 GB. Enquanto eu tô falando, eu vou me dirigindo ali pra Quest. Preciso verificar aqui qual o local que eu preciso ir pra Quest. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou melhor olhar no diário aqui. Ah, concluo uma missão de facção. Ah, tá. Então, missão de facção. Deixa eu ver qual é a próxima. Essa aqui. Então, eu vou marcar ali no mapa. Deixa eu ir fazendo a missão ali. É... Será que dá pra passar por aqui? Deixa eu melhor ir pela cam... Pela estrada. Se bem que acho que dá pra passar por aqui. Acho que por aqui é melhor. Tem alguns players ali em cima, já. E vocês podem ver, ó, que nessa parte do mundo aberto, é super tranquilo a questão do FPS. Ele não tá tendo nenhum tipo de stuttering, mesmo com o FPS, mesmo com o processador a 100%. Ali já tem um life skill ali bolado. Coletando todas as árvores. Mas vamos continuar aqui. Indo aqui para o objetivo da missão. Eu acredito que eu vou ter que matar alguns mobs. E aí fica até legal pra vocês verem como que fica o desempenho no combate. Então, mas como eu tava falando, em relação à memória RAM, eu tô utilizando 12,5 GB. Eu não acredito que um jogo desse utiliza tanta memória RAM assim, tá? Que nem ou não, 12,5 GB é bastante coisa. Ainda mais pra pensar que eu tô aqui jogando. Tô aqui, ó. Vou mostrar de novo pra vocês. Tô num gráfico médio, tá? Então, assim, não está nas qualidades de textura mais altas. Depois eu vou trocar pra mostrar pra vocês como que fica. Eu acredito que é por causa da limitação da memória de vídeo. Embora esteja se utilizando só 2,4 GB, muito provavelmente o game tá alocando parte da memória RAM como memória de vídeo. Exatamente pra dar um pouco dessa compensada. Porque a placa tem poucos GB. Talvez esse seja o motivo e a razão pra não estar dando tanto stuttering. Porque tá tendo uma margem, tá tendo uma folga ali. Opa! Finalmente achei um monstro aqui. Já tá me atacando logo 2. Aí não vale. Eita, acabei usando a ruidinha sem querer. Nossa, tô apanhando bonito. Bom, mas deu, mas deu. Deu pra matar. Foi fácil. Foi fácil, mas foi difícil. Eu tô muito acostumado com os controles do Black Desert, então a gente acaba se confundindo. Até pegar o jeito vai acabar se confundindo bastante. Será que eu consegui matar esses bichos? Bom, cheguei aqui no local. Aparentemente eu tenho que matar esses bichos aqui. Já estão correndo atrás de mim. Agora vai ter... Vai dar pra ter uma noção legal do combate do jogo. Como que é fluido. Chegou outro player aqui pra me ajudar. Ou não, né? Mas aparentemente não eram esses mobs que eu tinha que matar. Mesmo assim, ó. Querendo ou não, dentro da cidade acaba sendo o local onde o FPS é pior, né? Exatamente por causa da densidade de elementos, pela densidade de players lá dentro. Mas fora da cidade, você pode ver, eu tô conseguindo pegar mais de 70 FPS. É claro que a gente tem que ver o teste em guerra, né? No PFF massivo, com certeza, essa taxa de frames vai pro saco. Com certeza, a taxa vai ficar por volta dos 30 FPS. Na melhor das hipóteses, eu errei tudo. Meu Deus! Vai pra mim. Os monstros são meus fracos ainda? Então, tá de boa. Mas eu também tô errando muita skill. Esse jogo tem muita pegada de Dark Souls, cara. E isso eu achei fantástico. Quem gosta, eu adoro Dark Souls. Opa! Opa! Que beleza! Tô meio bonito aqui. Eu caí, o bombe não caiu. Maldade. Não, mas beleza. Vamos aproveitar que eu caí aqui. Tomei o fora de combate. Tomei o longe ainda do objetivo. Vamos fazer... Vamos trocar aqui a qualidade gráfica. Opa! Olha o bicho aqui atrás de mim. Show! Obrigado. Obrigado pela ajuda. Vamos lá. Vamos trocar aqui, ó. Tava em médio. Vamos colocar agora em... Na qualidade baixa. Vamos colocar na baixa. Depois eu vou pôr ela na alta. Exatamente pra gente ver se muda alguma coisa. Em utilização de placa de vídeo, de processador, Em memória. E também a taxa de impacto que é a mais importante, né? Prime-Band já carregou tudo. Tava na média de 70, agora tá na média de 80 FPS. Bem interessante. O impacto visual, assim, é notório, né? Dá pra ver que os elementos estão menos definidos. Mas, cara, o jogo ainda tá muito lindo. Embora o modelo do personagem tenha um pouquinho de... De resistência, né? Quanto ao modelo do personagem em si, o mundo em si do jogo tá fantástico, tá lindo. É uma densidade de elementos muito grande. Mas ainda já dá pra ver aqui, ó. Principalmente na parte do chão. Teve um stuttering agora. Que as sombras estão faltando. Principalmente dos objetos mais próximos. Mas, pelo menos, a taxa de frente, assim, Se você tá buscando... É... Jogar e garantir estar acima do FPS... Acima dos 60 FPS, cara... Nossa, eu errei ali. Muito lindo, hein? Tá tranquilo. A qualidade... Esse jogo roda tranquilo nessa configuração. Então, chegamos aqui na área... Onde a missão mandou. Tem que matar aqueles monstros, aparentemente. Vamos ver como que é o combate. Vamos ver como que é o combate aqui no logo. É uma área extremamente isolada aqui no jogo. Então, você pode ver que a taxa de FPS tá acima de 100. Com certeza não vai ser o que se repete... E no PVP massivo... Com certeza não. Ainda tá um pouquinho mais pra frente lá a área dos mobs. Opa! Meio ainda. Ah! Muito meio. Mas, tudo bem. Pelo menos, agora eu já sei que é esse monstro, né? Tem que matar. Vamos ver o seguinte. Já que a gente tá numa área muito tranquila... Vamos colocar na configuração mais alta possível. Vamos colocar aqui no... Muito alta. Vamos ver se esse jogo aguenta. Pelo menos nessa região. Depois eu vou pra uma outra região mais... Mais povoada. Mas... Com maior densidade, tá? Vocês podem ver. Acho que não carregou ainda direito as texturas aqui. Ou carregou. Tá meio estranho mesmo. Nossa, que estranho. O chão. Vamos sair da água pra ver se melhora. Mas, assim, o impacto... Opa! Agora carregou. Tá carregando ainda a textura, gente. Calma aí. Tá tendo um pequeno stupper. Umas pequenas oscilações aqui na tarde de frente. Não sei se é porque não tá carregando as texturas. Ou se é porque realmente ficou pesado demais o computador. Vocês podem ver, ó... Que... A memória RAM agora já tá em 15,5 GB. Meu Deus! É muita memória RAM e 2.7 GB de VRAM. Ou seja, tá realmente pesando agora pra memória. É quase que a memória RAM tá sendo fotolimitante agora do computador. Porque, ó... A placa de vídeo tá em 100%. Ok. Justo. Era o que já tava. O processador agora não tá mais a 100%. Tem folga. Junto com a placa de vídeo... Meu PC tem 16 GB. Já tá usando 15,8 GB. É uma quantidade muito grande de VRAM. Pode ser por causa daquele negócio que eu falei da memória de vídeo? Pode ser. Mas... Também pode ser porque tem muita textura e o jogo tá ficando pesado. Mas... Não acho que ainda seja um jogo pra 32 GB. É... Eu acho que no mercado hoje em dia, pelo menos em Full HD... É... Não tem como um jogo necessitar mais do que 16 GB. É... A não ser que seja um caso muito específico. Então... Já dá pra ver que a taxa de quadros aqui caiu bastante. Não tô vendo muita vantagem gráfica, tá? Sendo bem sincero. O jogo ficou mais feio. É... Mais bonito. Com certeza. Mas, assim... A experiência tá muito menos interessante. Bom, galera. Voltei aqui pra cidade. E eu fiz uma pequena modificação aqui. Coloquei na configuração alta. Que foi o que a gente não tinha testado ainda. Então... Agora o jogo tá todo no alto. Tô dentro da cidade. Vocês podem ver, ó... A qualidade de quadros tá em torno de 40 frames. Vou entregar aqui as quests que eu tinha feito lá... Lá no fim. E basicamente esse é o desempenho que você vai ter com... Esse kit da 1060.5 de sétima, tá? Não recomendo pra fazer live. Mas se você quiser gravar vídeos pro YouTube... Coloca na qualidade média. Coloca na qualidade baixa. Dá pra gravar tranquilamente acima de 60 frames. Com o próprio Shadowplay. Se você tiver placa de captura. Fica ainda mais tranquilo. Então, assim... É um kit que eu super recomendo. O jogo, aparentemente, tá bem otimizado. Lançou recentemente. Então, eu acredito que eles ainda vão... Otimizar ainda mais esse game. Tá? E é isso aí. Mais pra frente no futuro. Eu vou trazer mais testes aqui com o... Cone World. Vou progredir um pouco no game. Vou fazer Dungeon. Vou trazer depois vídeos de guerras. Aqui no canal. Mas basicamente, o vídeo é esse, tá? Quero agradecer muito a sua presença aqui no canal. Se você puder, deixe seu like. E se inscreva. Que eu tô trazendo novos vídeos falando sobre tecnologia. Games. E o PC Gamer. Toda semana, tá? São vários vídeos. Entre eles, notícias. Análises. E comparativo. Se você quiser assistir mais testes que eu fiz com a 1060. Em diversos outros jogos. Faz o seguinte. Clica nesse card que tá aparecendo aqui do lado. E você vai ver o compilado com os melhores vídeos. Tá bom? Muito obrigado. Te vejo na próxima. E você vai ver o compilado com os melhores vídeos.